Um pouco depois, por volta das 16 horas e 30 minutos, ainda na tarde de sábado, em uma estrada rural, esta que dá acesso à comunidade de linha Cachoeirinha em Pato Branco, duas pessoas ficaram feritas. Este Corsa perdeu o controle da direção e saiu da pista. O corpo de bombeiros atuou no socorro. Então, encontramos um veículo capotado com duas vítimas leves. Mas, segundo a vítima, sofreu um fechamento aqui no trânsito, fazendo ele perder a direção e capotar o veículo vindo a sair da pista.